A falta de iluminação pública e reclamação em várias cidades da região metropolitana. Agora são os moradores de uma rua de Santa Luzia que passam as noites no escuro com medo de bandidos e evitando sair de casa depois que o sol se põe. Tem poste que está com a luz queimada há três anos. Dona Sônia improvisou uma luminária num muro de casa para não ficar no escuro. Esta foi a solução encontrada pela cozinheira para fugir do breu, inibir a ação de criminosos e esperar pela filha que só chega do trabalho à noite. Eu estou iluminando aqui tanto o beco aqui da minha casa como a rua. E está pagando por isso? E estou pagando por isso. Estou achando um abuso pagar por isso que eu pago essas duas lâmpadas que estão aqui desse porte aqui. E basta observar algumas pessoas iluminando o caminho com celulares para perceber como está complicada a situação para quem mora aqui na Rua 4, no bairro Nova Conquista. Você mora bem em parte de um poste onde tem duas lâmpadas desligadas. Você acha que é um pouco arriscado ficar nessa escuridão? Muito arriscado. É muito complicado. A gente que tem criança, né? Então não tem nem como sair de noite assim. É bem complicado. Ao todo, são seis postes apagados só aqui na região. E segundo os moradores, a situação não é de hoje, não. Uma das luzes, que fica lá no alto da rua, está queimada há mais ou menos três anos. Mas o problema começou mesmo a piorar no fim do ano passado. Todos dizem que já procuraram a prefeitura, mas até agora nada foi resolvido. Eu já liguei para o SEMIG, aí o SEMIG me deu o número da prefeitura, eu liguei para a prefeitura. Aí ele me pegou o endereço e tal, o número da minha casa, disse que vinha aqui trocar a lâmpada. E aí? Até ontem, né? Talvez hoje não pode vir, até meia-noite é hoje ainda. Os moradores também cobram da administração municipal a limpeza de um lote cheio de galhos e entulhos. O terreno que seria da prefeitura fica bem na esquina da rua 4 com a rua 7. Com o acúmulo de material, as crianças perderam o espaço gramado, que antes era usado para brincadeiras. Campinha é cheia de material, de obra. E aqui embaixo só mato, só lixo, então não tem condições. Minhas crianças brincam dentro de casa, na laje, porque não tem jeito. A prefeitura de Santa Luzia prometeu mandar uma equipe hoje ainda até a rua 13 para resolver esse problema da falta de iluminação que já dura tempão. Quanto ao entulho no lote, a informação é de que a limpeza deve ser feita nos próximos 15 dias. Nos dê em retorno os moradores para ver se realmente resolveu o problema. Tchau. Tchau.